Jesus e Nazaré Jesus e Nazaré Jesus e Nazaré Jesus e Nazaré Uma distribuição Brás Continental Versão Brasileira Alamo, São Paulo Jesus e Nazaré Jesus e Nazaré Eu posso ver, eu posso ver Jesus e Nazaré Ele curou um cego, ele curou um cego Ele curou Ele curou um cego, 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 ele curou um cego A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não é necessário mandá-los embora Vocês darão comida a eles Como? Há milhares deles aqui, mestre Não podemos alimentá-los Não sobrou nenhuma comida? Isto é tudo o que temos Cinco pães de cevada e dois peixes Ponha os pães e os peixes Dentro dos cestos E distribua-os para o povo Vamos Façam o que o mestre disse Desculpe, mas só tem um É tudo o que temos Nós estamos famílios A CIDADE NO BRASIL É um milagre, é um milagre. 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 E foram. É um milagre. 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 E digo que, é um milagre. 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 amem. até os milagre. é um milagre. perdoem. batam. é um milagre. 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 Ele é amigo dos romanos. As coisas mudaram. Mas nós sabemos que somos o povo escolhido. Como pode o pagão valer mais que o filho de Israel? Todos vocês, todos, todos são bem-vindos à mesa de meu pai. Ricos, pobres, amos, criados, filhos de Abraão e dos pagãos. Décio! 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 Venha para casa, está tudo bem. Marcos está bem, seu empregado está curado. O quê? Vamos, vamos! Vamos! Venha para casa! Eu vi com meus próprios olhos. Ele está curado. Vamos! Vamos! Vamos para casa! 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 Eu devo confessar que estou ensinado pelo poder que esse homem tem sobre as pessoas. Preciso descobrir de onde é que vem essa força. Mas tem que admitir que ele é capaz de coisas extraordinárias. Dizem que ele fez um dos seus amigos se erguer do túmulo. Contra o que inteligente antes de vir para Jerusalém. Mas tem que admitir. Por favor, irmãos, prudência. Não podemos agir impetuosamente. Por favor. Peça ao capitão da guarda para se comunicar com o sumo sacerdote Caifás. Esmola para o pobre cego. Esmola para o pobre cego. Que o Senhor os faça felizes e que Deus lhes dê boa saúde. Esmola para o cego, por favor. Eu nasci cego devido aos pecados de meu Pai. Os que não um dia vão receber. Aqui e que o Senhor os faça felizes. Esmola. Tenha uma esmola. Uma esmola para o pobre cego, Senhor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Veja só assim. Essaonte groceries foi pintada. Nada. Larguem-me, por favor. Deixem-me sossegado. Larguem-me. Ele vive bem como um mendigo cego. Se não fosse cego, ninguém lhe daria nada. Deixem-me em paz. Soltem-me, por favor. Soltem-me. Deixem-me. Mestre, este homem nasceu cego. Ele aceitou sua vida como ela é. Por que então mudá-la? Ele vive nas trevas. E desde que eu estou no mundo... Eu sou a luz do mundo. Não! Deixe meus olhos assim. Não quero que toquem neles. Não toquem meus olhos. Não! Está me machucando. Eles estão ardendo. O que o senhor fez com eles? O que pôs neles? Vai, lave os olhos. Não, não. Vai, lave os olhos. Vamos, deixe-me! Vamos, vamos! Vá, vá! Vá, vá! Vá, vá! Vá, vá... Vá, vá, vá! Eu não sou, eu não sou mais cego, eu posso ver, posso ver você. E você, eu posso ver, irmãos, irmãos, eu não sou mais cego, eu posso ver, eu posso ver tudo, todas as coisas. Agora, agora eu sei o que é ver, o que significa ver, eu posso ver o mundo, eu posso ver tudo, eu tenho os olhos abertos. Abra um caminho, vamos, abra um caminho aí, o sumo sacerdote está vindo, saiam da frente, vamos para trás, para trás. O que você tem a dizer? O que você tem a dizer sobre esse homem que o curou? Ele é um profeta, não há dúvida. O que está dizendo? A sua visão foi devolvida por Deus, não por esse homem, ele é um pecador. Eu não sei, eu não sei se ele é um pecador ou não, eu só sei de uma coisa, eu era, eu era cego antes e agora eu, agora eu enxergo, eu posso ver. É um milagre, eu preciso achar esse homem e agradecer. Onde está o homem? Onde está? Eu preciso agradecer a ele. Onde está o homem? Onde está? 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 Você acredita no filho do homem? Quem é ele, mestre? Para que eu possa crer nele. Você o está vendo. É ele quem está falando com você. Eu, eu creio, senhor. Saio do caminho, sacerdote. Vamos, vamos, sacerdote. Para, para, para. Para, para, para. Esse mentiroso sujo nunca foi cego. Nós, do tempo, sabemos que ele se fingia de cego para ganhar a vida. É isso mesmo. É verdade, ele é mentiroso. Não, ele não é cego, não. Nunca foi. Mentira. E qual é a sua história? Isso de poder devolver a visão aos cegos. Eu vim para este mundo para dar visão àqueles que não podem ver. E levar a visão daqueles que podem. O que quer dizer com isso? Que nós, os justos, somos cegos? Se fossem cegos, vocês não teriam pecados. Mas desde que dizem, nós vemos, seus pecados permanecem. Este homem é um louco. Este homem é um louco. Ele está trabalhando com o diabo. Ele é um louco, não fará. Ele é um louco, não tiroso. Ele é um louco. Ai de vocês, esquivas e fariseus. Todos hipócritas. Fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês nem mesmo entram, nem permitem que os outros entrem. guias de cegos. Vocês com o mosquito, engolem um camelo. Vocês se curvam ante as letras da lei e violam o coração da lei. Justiça, clemência, boa fé. Vocês parecem túmulos caiados, limpos e belos por fora, mas dentro, cheio de ossos e homens mortos e podridões. Veem estas pedras. Eu lhes digo, não ficará pedra sobre pedra aqui, que não seja derrubada. Sim, a casa de vocês é cheia de desolação. É a casa dos lagartos e das aranhas. Serpentes, raça de víboras, como conseguirão escapar da da nação. Não me verão mais aqui. Não até que aprendam a dizer, bendito é o que vem em nome do Senhor. Porque eu e meu pai somos um e o mesmo. Este homem é mentiroso. É o blasfemo do Senhor. Este é o homem. Ele é um falso profeta. É isso mesmo. É brilhante. É brilhante. É brilhante. É brilhante. Você não fala pelo povo de Israel. Escuta os ensinamentos de nosso Deus. Que diabos está acontecendo? Não posso descoberar o volar. Toma conta da valer, não é? Sim. Vem! Vábre-nos, irmãos! Ele não é o Messias. É um falso profeta. Vem, Deus e os estudantes. Apedrejem-no! Apedrejem-no! Traem-no! 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 Pedro! Pedro, eu vim oferecer minha ajuda. Mestre Nicotemos. Sim, sim. Tenho que adverti-los. Estão em perigo. Convença seu mestre a não se mostrar em lugares públicos. Deus deve tê-lo mandado, mestre Nicotemos. O senhor fala com ele. De todas as pessoas, talvez ele ouça o senhor. Venha. Mestre. Rabi. Vai haver uma reunião do Sinétrio. O senhor tem muitos inimigos lá. Mas amigos também. Que sabem que o senhor é o professor vindo de Deus. Pois nenhum homem... Poderia mostrar os sinais. Ou dizer as palavras que o senhor diz. Se não viesse de Deus. Mas ainda... Meu coração está agitado. E a minha mente... Confusa. Tem que me ajudar... A ver a verdade. A menos que um homem renasça, Nicotemos. Não poderá ver o reino dos céus. Renascer? Pode um homem entrar no ventre materno uma segunda vez? Aquele nascido da carne é carne. Aquele nascido do espírito é espírito. Não estranhe o que eu disse. Tem que renascer. O vento sopra para onde quer. A gente ouve o barulho. Mas não se sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é com qualquer um que tenha nascido do espírito. Deus ama tanto o mundo que mandou seu próprio filho. Todo aquele que crê nele não morrerá, mas terá vida eterna. Deus não mandou seu filho para condenar o mundo. Mas para o mundo ser salvo através dele. E agora, algumas escenas do Jesus de Nazareth, parte 4. O último episódio, que será apresentado amanhã. Já não ficaremos mais muito tempo juntos. Mestre, eu seguirei onde quer que o senhor vá. Eu darei minha vida pelo senhor. Pedro. Esta noite mesmo, antes que o galo cante duas vezes, você negará três vezes que ao menos me conhece. Oh, meu senhor, nunca. Esta é sua hora, Judas. A hora das sombras. Oh, mestre. Você traz seu mestre com um beijo. Oh, filho de Deus. Quem é você? O que é você? Você não percebe que eu tenho o poder de libertá-lo, de mandar crucificá-lo? O que é você? Você não percebe que eu tenho o poder de libertá-lo, de mandar crucificá-lo, 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 de mandar crucificá-lo. Legenda Adriana Zanotto